É a competição daqueles que sonham. A elite está logo ali. Quatro clubes vão subir para a Série A após 38 rodadas, com turno e retorno. Pontos corridos, mesmo formato desde 2006. Por outro lado, outros quatro vão cair para a Série C. Eu acho que passa a ser uma Série B mais equilibrada. Eu acho que mais aberta e com mais possibilidade de times que não tem tanta tradição terem a possibilidade de voltar para uma Série A. Eu acho que a Série B vai ser tão equilibrada, mas tão equilibrada, que é difícil assim de você apontar os quatro melhores. Quem se deu mal e foi rebaixado do Brasileirão da Série A do ano passado? O Juventude retornou à segunda divisão nacional depois de duas temporadas. Pintado vai ser o comandante gaúcho. O Atlético Goianiense, após três anos, está de volta. Foi eliminado da Copa do Brasil de 2023. Mas como chegou a final do Campeonato Goiano nesta temporada, voltará à competição no ano que vem. O técnico Mozart, que saiu do Guarani, comanda o dragão. E nos últimos anos, a Série B já tem se tornado muito competitiva. Para subir não está fácil. E esse ano vai ser mais difícil ainda. O que resulta em emoção, né? O Ceará estava mais tempo distante da Série B. Ficou cinco anos na elite brasileira. A equipe cearense vive bom momento nas semifinais da Copa do Nordeste. O outro rebaixado foi o Havaí, que teve apenas 26% de aproveitamento na Série A em 2022. Nesta temporada, sob o comando do ex-jogador Alex, o time catarinense caiu na Copa do Brasil. E também no estadual. Restou apostar na Série B para salvar a temporada. É um futebol de muito mais disputa física. Então, acho que quem estiver bem nesse quesito aí fisicamente, um time forte, tem muita vantagem de brigar lá na parte de cima. E quem chega da Série C, cheio de gás, voltam à segunda divisão brasileira, o Vitória. Segundo time do Nordeste com mais participação na elite nacional. Atrás apenas do rival Bahia. O Botafogo de Ribeirão Preto, que virou SAF e está de volta à divisão de acesso após duas temporadas. O comandante, o experiente Adilson Batista. O ABC de Natal, que ficou cinco anos longe da Série B, também voltou. Neste ano, já eliminou o Vasco da Copa do Brasil. Não tenho nem dúvida de dizer para você que vai ser uma das maiores Série Bs dos últimos anos. E o Mirassol, que foi o campeão da terceira divisão de 2022 e chega para a Série B pela primeira vez em toda a sua história. Série B é pegada. Aquele que vacilar, dormir com a bola no pé, olhar para o pé, perder até a chuteira. Isso é a Série B, por favor. Isso é gostoso. A região Sudeste tem o maior número de representantes. Serão sete times. Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Ponte Preta e Tombense de Minas Gerais. O Nordeste conta com seis times. ABC, Ceará, CRB, Sampaio Correia, Esporte e Vitória. O Sul terá cinco. Havaí, Chapecoense, Criciúma, Juventude e Londrina. O Centro-Oeste terá dois representantes, Atlético Goianiense e Vila Nova. O campeonato vai ter duração de aproximadamente sete meses. Vai começar na segunda quinzena de abril, com término previsto em novembro. A exemplo da Série A, na Série B, as rodadas também vão ser paralisadas durante cada data FIFA, que era uma reivindicação antiga dos clubes brasileiros. A primeira rodada já está definida, faltando ajuste de datas e horários, mas já dá para ir imaginando. Guarani e Havaí, Vila Nova e Novo Horizontino, CRB e Esporte, Londrina e ABC, Juventude e Botafogo, Sampaio Correia e Atlético Goianiense, Vitória e Ponte Preta, Mirassol e Chapecoense, Ituano e Ceará, Criciúma e Tombense. E os times que podem sonhar com a elite em 2024? Unanimidade? Não, para eles não há. Eu acho que o esporte, ele é o mais preparado nessa Série B. Eu acho que o Ceará tem uma grande possibilidade de subir. Eu acho que o ABC vem forte também aí, porque é uma torcida apaixonada pelo futebol, apaixonada pelo time. A Chapecoense que está se reerguendo. Então eu acho que é uma grande força aqui de São Paulo para a Série B, o Ituano. O Vitória, que é um time que tem uma tradição muito grande na Série A, vai jogar a Série B e vai também brigar. São apostas. E para você, qual o palpite? Quem sobe para a elite? Quem vai para a terceira divisão nacional? Quatro para lá, quatro para cá. A Série B é a competição dos sonhos e a luta é para que não vire também um pesadelo. Os jogos serão de empolgar. Pode apostar. Você ter uma Série B ocupando uma grade importante na TV aberta, sem dúvidas, é motivo de muito orgulho para a Brax e também é, obviamente, muita expectativa. A gente colocar a Série B tanto como um produto nacional, como em alguns momentos ele um produto regional para determinados locais do Brasil, certamente mostra esse fortalecimento da Band no futebol, onde nós já tínhamos o campeonato alemão, como um fortalecimento no esporte. A Band vai fazer muito legal, a gente vai colocar o jeito Band de ser na transmissão da Série B. Eu acho que os apaixonados, os grandes torcidas pelo Brasil só têm a ganhar com a Série B aqui no Grupo Bandeirante. A Série B na tela da Band, quatro jogos no final de semana, jogos regionalizados do sábado à tarde, quatro da tarde e no domingo, dois jogos, um às 15 e outro às 18 horas. Portanto, você vai acompanhar tudo aqui na tela da Band, sem dúvida, essa é uma ótima notícia, né? Sensacional. Ah, maravilhosa. Sensacional. Isso é um prêmio para casa, que já vem fazendo trabalhos maravilhosos há tantos anos no esporte e agora a oportunidade de montar. Mostrar esse campeonato aqui é um delay, é uma delícia, cara, uma delícia. Maravilhoso. Parabéns a todos. Tá, e os times que vão disputar a competição e já é a primeira rodada, não tem os horários ainda, porque a CBF vai desmembrar a tabela, todos os anos faz isso, né? É uma tabela básica e depois o desmembramento, mas o Guarani estreia em casa, estádio Brinco de Ouro, contra a equipe do Vila Nova. Ponte Preta estreia fora de casa, enfrentando Vitória, jogo em Salvador. Ituano estreia em casa, joga em Itu contra a equipe do Ceará. São os times aqui da região, mas os outros paulistas que estão disputando a competição. Novo Horizontino estreia fora de casa, Botafogo estreia fora de casa e só, né? Só, só. O Mirassol estreia em casa, enfrentando a Chapecoense. Olha, vai ser demais, hein? Vai. Metal esfregando em metal. É isso aí. Série B aqui na tela da Bandir. Bandeira diz!